na minha casa aí pronto cheguei no seu mundo eu estou na sua casa e o que que eu vou fazer na sua casa eu tenho que melhorar o controle meu que ficou pequenininho é ruim de andar eu vou construir uma casa nova com as suas ovelhas porque isso é muito apertado e pai não vai quebrei minha porta ai meu deus eu vou colocar aqui uma porta foi uma coisa menos perigosa eu já tenho porta eu já tenho porta ai meu deus coloquei uma bomba aqui na tem que fugir daqui ai minhas mãos eu tenho que tirar tudo da minha mão vai tira tudo da minha mão tá muito perigoso aqui pai eu vou colocar uma portinha para você pronto o pai pai eu acho que esse cavalo é seu porque parece muito seu parece muito mesmo você tem que fazer coração com ele para ele ser seu vai sobe nele sobe nele olha tem uns igual será que eles vão casar será pronto subi nele faz coração não então escreveu de montar eu montei não gostou ele não gostou mesmo vai sobe de novo sobe de novo para ele vai vai que faz coração acho que tem que dar alguma coisa para ele comer não tem tem que dar uma cenoura para ele comer ele come trigo trigo isso aqui ó trigo eu achei que comia cenoura isso é trigo ele come trigo eu fiz um buraco ali mas ele não caiu ai será que eu consigo fazer namorado com o meu com o meu outro cavalo é bem provável ai esse aqui vai se chamar dina e aquele lá vai se chamar dino então eles vão fazer casamento olha o parente do ultimo mob aqui ó vou fazer casamento opa eu vou fazer casamento socorro o que você ta fazendo ai nesse rio ai aqui ta para geladinho deixar ele maior lá jogar mais água vem cá olha lá os bichinhos nadando de um dia legal bonitinho de ver eles conseguem sair do lado é eles saem e entram toda hora que eles gostam de ficar molhadinho que dai fica fresquinho por causa que a pele dele seca rápido são lagartos sabe lagartos tem esse problema eles secam a pele eles ficam sempre molhados porque se eles ficarem muito tempo no sol a pele deles racha fica muito seca olha onde eu to levando o cavalo para a gradinha da dina humm onde você ta guardando todos os animais vem é como eu disse eu sempre digo você faz muito pequeno é legal que fosse bem grandão por que eu nunca vim porque ele é muito grande e ai é um lugar muito pequeno humm o pai tá o que foi vou ter que soltar ele pai você tem uma cordinha ai? bom você ta no criativo você pode usar quantas cordas você quiser mas eu tenho pega uma corda humm e amarra esse cavalo por favor eu vou construir uma casinha para eles jun... juntinhas aqui ó do lado todo segura segura não to conseguindo jogar o laço vai não não é jogar pai vai fica pertinho quando aparecer um botão você clica não apareceu nada tá amarrado tá amarrado tá amarrado eu acho que ele está falando que ele quer fica me cheirando será que eu estou com um cheiro de mato? o que que é isso? eu acho que ele quer eu acho que ele está falando que eu vejo um cavalo logo é de novo sai daqui ai é melhor você prender ele em algum lugar cadê esse pauzinho de prender ele? tem uma cerquinha aqui prende ele aqui aqui olha aqui é onde prende to tentando pera ai como é que eu faço para prender ele clica ô ô ô ô ô prendeu tcharam agora ele não vai mais ufa falou o cavalo lambedor fica lambendo a minha cara é que é assim os cavalinhos lambedor de rosto rostitos eu já vi um vídeo desse hum você vai fazer uma casa grande ai? de lã? sim pa porque eu acho que ele é ele é grandão então ele precisa de uma casa grande eu vou fazer bastante espaço ah ai esqueci o nome da outra que fica aqui qual era o nome mesmo da outra que ficava aqui desse lado? qual era? você está falando da? eu não estou entendendo o que você está falando dessa aqui ó que vai ser a vizinha dele qual é o nome mesmo? eu não lembro se ter dado o nome para ela eu não lembro se ter dado o nome para ela eu não lembro eu não lembro isso aqui é uma vaca que tem dentro? não é uma vaca pai é um cavalo é um cavalo mesmo preto e branco por isso que eu preciso gravar porque as vacas são preto e branco não olha que legal ela tem cinza e branco tudo bem cinza e branco pai sai dai que eu preciso tampar sai dai sai dai sai dai sai dai depois depois eu vou passear com ela com ela você vai ter um namorado tá? seria legal fazer um ziggurat pai sabia que eu coloquei a cremelda aqui dentro? porque eu acho que ela estava se sentindo muito sozinha carinha dela ai eu coloquei a cremelda aqui a cremelda está muito gordada nessa coisinha aqui eu acho que ela tem um namorado a cremelda eu disse que ela está precisando de um namorado passa bastante animais aqui perto eu não sei se vai passar uma outra galinha aqui perto vou fazer um ziggurat vai vai então bom o ziggurat ele tem uma plataforma quadrada escada que sobe até o topo e mais dois lances dois triângulos pram 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 que formulam o seu tamanho vou ter que saber eu vou ter que saber vai eu vou ter que saber aqui ah hum hum ai como que é difícil pular aqui tá difícil hein tá difícil hahaha é fazer a casinha para os bichos não é fácil não tô vendo a sua cabecinha lá longe lá você pulando não que difícil mas quero soltar esse bloco aqui opa uhuuu consegui sim eu vou fazer aqui opa aqui é bem sensível né você encosta no negócio ele já cospe um bloco na hora agora eu vou fazer o tetinho pra não chover né uhum pra não chover nos alimentos que eles odeiam a água não odeia ah ninguém gosta muito de água fria caindo na cabeça né você gosta chuva é água fria então não eu não gosto as pessoas costumam não gostar dessas coisas então eu vou tampar aqui pra esse casal bom agora vamos lá vamos trocar de bloco terminei pegar um bloco pegar um bloquinho um pouco mais bonito bloco de neve não vai usar lá de neve é ficou uma postinha melhor melhor fazer o teto mais alto né ah ai a noroice me quebra no meio tá bom é que eu faço as coisas como uma posta não fala assim que ele é feio não pode falar palavras feias só pode falar coisas bonitas que que é bonitão eu sou bonito eu sou bonito a mão e a manhã achei aqui um tíolo legal pra usar esse aqui eu não troquei essa daqui só vai cair mesmo assim eu não troquei tá não tô subindo comigo assim 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 devia ter trocado esse controle aqui pra aquele controle que eu posso voar tudo bem vai no braço mesmo tan 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 e então eu tenho que ficar dentro pra não ficar tão feio assim quebra aqui quebra aqui quebra aqui quebra aqui quebra aqui quebra aqui era uma pirâmide de mais de 5 mil anos atrás eu vou ter que colocar um negócio aqui pra mim ver provavelmente foi quem deu as idéias para os egípcios fazerem suas pirâmides que os igorates que os igorates teoricamente é uma cultura mais antiga entendeu? entendi então tá bom e aí eu vou ter que ficar um aqui assim pronto ai tá tão escuro aqui né vem cê mostrei mas eu vou quebrar agora aqui prontinho prontinho queimilta queimilta ele já tá solto já pode sair daí agora eu volto aqui pra pedra já fiz um piso bonito ficou bonito o piso hein ó que pisão legal é assim que você fez sua casa? não tô fazendo seguragem toda hora tem que falar pra você é uma pirâmide vou fazer uma pirâmidezinha aqui bem de 3 andares esse aqui vai ser o primeiro andar então agora depois que cê faz pra fazer uma pirâmide agora cê coloca os blocos aqui ó que é o segundo nível aí quando cê olhar de fora cê já vai ver dois degraus igual uma pirâmide cremildo tem que quebrar isso aqui o que que a cremildo tá fazendo aí? tá aprontando? eu só tenho cremildo porque por quê? porque eu já fiz outro espaço aqui ó pra eles visitarem eu acho que a camisa vai se pular ela vai pular daí? sim, ela quer se solta dessa prisão de cavalo deixa eu ver o que tá acontecendo aí ô pai acho que eu já terminei a casinha já conseguiu? será que cabe o cavalo aí? ô pai, cê soltou a corda? não, eu soltei não, tá ali ó tá preso ali eu só vim ver o que cê tá fazendo aqui mas eu vou voltar pra lá não, pode vim, pode vim como é que entra aí? tem porta? tem dá a volta ai a porta ai a porta ah, muito bom ó, cê fez uma casinha completa com uma entradinha pra cremildo aqui que legal filhinha parabéns não, mas eu vi que cê pôs a cremildo ali dentro mas ficou muito legal hein? olha, tá todos os bichinhos aqui parabéns parabéns mesmo hein? ficou muito bom cê já tá sendo uma boa construtora sua casinha de lã aqui bem maciazinha não tem perigo de bater a cabeça na parede porque é tudo macio bem gostoso parabéns ficou bom e porque eu acho que essa aqui tá com medo de entrar aqui e vou ter que falar deixa eu ser mais rápido no que a minha construção tá muito lenta eu fui mais rapidez agora falta um toque final tem que pôr uma escada depois tudo bem? assim não assim meu deus do céu assim depois outro aqui vem 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 é legal vai ser legal tentando levar o cavalo pra dentro hein? não tô tentando trazer ele pra dentro só que só que tá um pouco apertadinho sim acho que eu vou ter que quebrar se vai fazer maior ainda eu falei pra você fazer bem grande é fez pouco grande ou muito grande? muito grande e depois eu ponho uma porta de acesso não tá conseguindo ir né? porque porque tá pequeno aqui a saída pode me beijar cavalo beleza dois andares acho que ficou escuro e pai eu acho que eu acho que tem que parar aqui eu tô em cima do cavalo bom montar um degrau montar um degrau é isso aí eu vou ter que pular aqui pula 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 meu deus montar um degrau é só colocar os cantinhos aí feita os cantos ó a porta ali eu vou ter que mudar a posição dela pra cá tudo bem não tem problema nenhum pronto aí ó faz os cantos ele tem um anicercezinho pro canto aí dá pra colocar os blocos em cima dos cantos pronto e vai funcionar perfeitamente como se fosse uma pilastra olha que legal agora eu vou pegar o seu cavalo o seu cavalo que parece muito seu mas depois você faz o coraçãozinho com o seu cavalo vem opa vindo devagarzinho é os cavalinhos são gente boa conheço a sua namorada o namorado o namorado da espacinha cadê ele? se ir muito rápido o cavalo ele não acompanha você tem que ir puxando meio que devagar vai pra cá vai pra cá nossa ele não quer entrar entra cavalo para de ser bagunceiro venha pra cá depois você entra aqui que onde que eu sou o namorado é pra cá cavalinho nossa porque ele não entra resolvido olha só já ficou legal hein entra aqui ainda fiz um passinho será que vou ter que quebrar essa ponta? quebra não vale sabia que sabia que dá pra baixar uma panda no meu quarto? fiquei sabendo venha pra cá venha pra cá estou fazendo uma entrada aqui mais bonitinha um pouco saco eu vou ficar me beijando dar uma limpada aqui aí faço uma entradinha bem bonitinha cabelinho precisa estar preso cabelinho é rapaz se muita gente joga no no pc aqui é tudo no celular né filhinha a gente joga tudo no celular legal né colocar um piso diferente aqui pra entrada acho que fica bom o que que é isso aqui? isso aqui é bloco de ferro pai olha pra trás bloco de quartzo pai olha pra trás ai meu Deus do céu o que tá acontecendo? oi oi Ana tô tentando fazer coração tentando dominar o cavalo aí o cavalo tá meio desobediente não tô tentando fazer coração tem que dar alguma coisa pra ele filha comer ele isso aqui ele come dá cenoura pra ele filha mas ele come isso aqui mas ele não tá querendo comer isso daí dá uma cenoura pra ele você já tem uma comeu e agora? não fez coração dá outra coisa uma maçã, uma cenoura alguma coisa pra comer não tem maçã no jogo ah não tem que ter uma árvore ah mas a cenoura você tem aí você come isso? não acho que você tava mais certa do que eu ah ele ficou mais quietinho agora ah e eu falei pra você que a cenoura dava certo olha lá eu não dei cenoura eu só subi dele oh desculpa eu acho que você tá certinho agora fez coração eba e ele soltou da corda mas agora você tá em cima dele você pode andar com ele eu preciso de maçã pra mim que eu tô lá ele eu vou procurar maçã aqui no meu mundo pai você também quer maçã pra andar? pai se você quiser eu posso dar o meu meu outro cavalo pra você você tem que ficar subindo 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 até a télice seu ai caí socorro solta aí o que você tá fazendo dentro do buraco aí? pronto tampei os buracos o que você achou da minha entrada aqui? como é que eu subo aqui? é só subir coloca uma escada por favor ai desculpa eu tô em fase de construção ainda você também é muito exigente deixa eu ver aqui uma escada branquinha tem aqui uma escada branquinha de quartzo quartzo liso e essa aqui ó quartzo liso coloca um calma na laís tá bom calmei tuf 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 pronto é uma escada completa olha lá brigada tá faltando tadinho vou fazer ainda eu vou te ajudar eu vou te quebra aqui quebra aqui aqui ai aqui vai ser a porta gostou da minha porta baixinha? eu fiz uma porta baixinha pra ficar bem legal aqui ó cadê? não ainda não pus a porta é só uma passagem tem que pôr uma porta ai ah você chegou a essa porta é só uma porta é só uma porta é só uma porta agora vamos subir lá é só pegar a pedra cinza essa pedra cinza e continuar eu vou fazer um tadinho pra você já era meu mas eu só tenho um tadinho de lá mas eu só vou se pegar tá bom tudo bem lá você foi lá você foi o meu grande templo sumério não eu tô fazendo pra você tô te ajudando que bom filha ajuda então ajuda pro pai vou fechar aqui essa essa parte aqui eu tô fazendo um tadinho pronto fechei em cima da porta pra não ficar escuro você vai ter que usar isso aqui hum eu vou te dar que legal que ah você tem umas velinhas ai né eu vou colocar aqui pode pôr nas paredes lá pode pôr não no chão pôr na parede muito bem nossa fica bem claro mesmo deixa eu quebrar as do chão aqui agora não vai não ser mostro nem agora não vai não ser mostro nem você assiste Poop pra saber que tem panda no meu maricote? hum hum então por que você sabe se você não assiste Poop? que a gente já jogou e já encontrou um panda já você não lembra quando a gente achou os pandas? não lembro não dá licença que eu tô colocando que eu tô fazendo um tadinho pronto vai pode continuar ai dentro que eu vou fazer aqui fora você tá quebrando ou vou ter que colocar lá ai? nossa eu tô arrumando aqui que você colocou ai é você que tá quebrando você vai deixar minha casa quadrada né? meu Deus ela tá ficando quadrada não ai não precisa eu tô fazendo aqui o tadinho pronto vai só perto de cima isso é bom filhinha tá ótimo eu vou fazer uma coluna aqui o que que é coluna? é algo alto e grande totalmente desnecessário que as pessoas faziam antigamente pra chamar atenção na verdade o nome é obelisco o nome é obelisco a gente faz pra jogar e pular a gente faz pra jogar e pular mesmo esqueci a gente faz pra jogar quando a gente não sabe a gente dá o jeito né? não dá o jeito o que que eu vou fazer? vou colocar duas torres e pronto não adiantou nada e que que a gente faz então? meu obelisco vai ficar pequenininho eu teria que ter um andanho aqui pra fazer um andanho aqui um andanho aqui parece um martelo que caiu no chão com a cabeça vamos ver como é que tá ficando a reforma da nanai deixa eu ver o que você fez ai é quase terminando pronto muito obrigado Anais você tá faltando um pouquinho mãe pronto é uma casa sem muita janela mas tá legal essa é sua casa? você vai fazer uma casa nova? alguma coisa igual eu? é legal ficar fazendo coisas eu faço casa nova mhm o pai e eu ainda não consigo cadê o meu cavalo branco? tá lá na frente lá bom é isso ai ficou pronto muito obrigado e é isso ai não a gente vai ficar só mais um pouquinho a gente vai ficar só mais um pouquinho tchau 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 tchau